A época de seca, como vocês estão vendo, é muita poeira, as crianças vivem gripadas, aí quando é a chuva é muita lama, é difícil a gente sair com o carrinho do bebê, a gente sempre atolando nas lamas, é muito difícil. A dona de casa, Daniela Oliveira Santos, reclama com razão. Mãe de dois filhos, ela convive há vários anos com o descaso e o abandono do poder público no bairro Centro-América, região do Grande CPA. A poeira e as ruas esburacadas não são as únicas dificuldades. Moradores mal conseguem transitar pelo bairro. Pequenos pontos de erosão dificultam ainda mais a vida de pedestres e de condutores de veículos. Mas a boa notícia é que a espera de quase 30 anos está chegando ao fim. Na noite desta quinta-feira, 12 de abril, foi dada a ordem de serviço para a pavimentação de 22 ruas do bairro. O investimento chega a quase 3 milhões de reais e as obras terão início imediato. Aqui é a ordem de serviço para a pavimentação de 22 ruas no bairro Centro-América, no centro de Cuiabá. Isso é um trabalho que iniciará imediatamente, que será um asfalto em CBUQ, que é a melhor qualidade de asfalto que temos hoje no mercado. Fernando Nazário é morador antigo do bairro Centro-América. Como presidente da Associação dos Moradores, ele conta que em 2004 foi destinado recursos para a pavimentação do bairro, mas somente agora os recursos foram liberados. A demora, segundo ele, é um atraso de vida que agora está sendo corrigido. Hoje eles vão ter qualidade de vida melhor, vão poder sair com seus filhos, vão estar longe da poeira, da água que andava aqui, tipo esgoto que estourava noutras ruas, descia para a rua, as crianças que brincavam no esgoto, na lama. Então vai ser uma qualidade de vida, eu creio que para eles vai ser uma nova vida. A pavimentação atenderá aproximadamente 70% das ruas e terá grande impacto na saúde dos moradores e na valorização dos imóveis. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho, destacou a participação dos deputados na obra, mas também garantiu que o próximo passo é chegar a 100% do bairro pavimentado. Nós já vamos falar hoje com o governador para fazer o bairro inteiro, vai ficar faltando uns 12 ruas. Então nós vamos conversar com o governador para nós encontrarmos uma forma de fazer um aditivo nesse contrato, para já fazer o bairro inteiro. Participaram da solenidade os deputados Wilson Santos e Guilherme Maluf, primeiro secretário da mesa diretora.